Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pede em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que te fiz Confesso não deixa pagar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diga então que me quer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa Por pouco não me enganou Alguém que viveu de mentiras Que tanto me amou Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Compre uma passagem só de ida Não quero adeus Nem despedida Nem despedida Só quero ver você partir Se eu parar de cantar Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Se eu parar de cantar Se eu parar de cantar Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Eu vou morrer 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 Tchau, tchau.